O poder da fé não vem da tristeza. Mesmo que tivesse me dado tudo o que me oferecia. Somos de mundos diferentes. Mas da esperança. Eu vi o mestre. Ele ressuscitou. Maria Madalena sabe que o medo governa os fracos. Mas a fé liberta os fortes. Maria Madalena. O melhor guiar é na Zap que dá. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap. A minha TV. A minha TV.